Alguma vez na vida, todos nós já fomos roubados comprando alguma coisa. Enquanto algumas empresas estão apenas tentando obter lucro, outras empresas transformam sua ambição em ganância descarada, que você pode não estar ciente. Aqui vai uma lista chocante das empresas que mais roubam você. Número 10 – The Beers A polêmica empresa The Beers está por trás de preços extorsivos que cobra por diamantes. Você pode não saber, mas antes de 1930, ninguém dava anéis de noivado de diamantes. Na verdade, diamantes de qualidade não são tão raros. Era assim até que a The Beers apresentou seu famoso programa de marketing e começou a tendência. Eles convenceram as pessoas de que quanto mais dinheiro é gasto em um anel de noivado de diamantes, mais você ama seu cônjuge. Mesmo assim, as pessoas gastam em média uns 3 mil dólares em um anel de noivado, que deveria custar só uma fração disso. A empresa The Beers monopolizou a indústria de diamantes por meio de acordos governamentais, retendo o fornecimento de diamantes como um cartel para fixar os preços das pedras. Na verdade, eles foram até multados por fixação de preços por um tribunal de Ohio em 2004, devido a tais acusações. Sem a sua manipulação, o mercado estaria repleto de diamantes mais baratos e relativamente acessíveis. Além disso, a The Beers foi acusada de instigar conflitos sangrentos pelos diamantes. São diamantes extraídos da escravidão ou de qualquer forma de agressão. Mas se você está procurando por um diamante livre de cargas negativas, a única esperança é comprar um feito em laboratório. Você talvez tenha ouvido falar da empresa Brilliant Earth, que alegava monitorar os diamantes produzidos desde a mina até você. A Brilliant Earth afirma que nenhum dano ocorre a ninguém em toda a cadeia. No entanto, o meio de comunicação da internet, The Next Web, lançou um artigo investigativo sobre a Brilliant Earth. Eles alegaram que muitas das informações fornecidas por eles eram falsificadas. Essas afirmações eram apoiadas por um vídeo do YouTube do barão do diamante Jacob Worth, já aposentado. A Brilliant Earth abriu um processo contra as alegações, e o caso foi encerrado em 2017. No geral, o negócio de diamantes é bem sombrio. Número 9 – Empresas de Água Engarrafada Os Estados Unidos consomem incríveis 50 bilhões de garrafas de água por ano, num custo de cerca de US$ 100 bilhões. Levando em consideração que a grande maioria dos lares dos Estados Unidos tem acesso à água potável, por que eles gastam dinheiro nessas garrafinhas? O Jackson Spa, em Boston, foi o primeiro lugar registrado para vender água engarrafada nos Estados Unidos, em 1767. Foi comercializada como tendo propriedades terapêuticas. Parece que a crença se infiltrou nas percepções das pessoas desde então, embora a água de torneira e a água engarrafada sejam virtualmente idênticas, a menos que você more em algum lugar com problemas de tratamento de água. Uma pesquisa de 2017 ajuda a explicar por que o mundo está fugindo da água da torneira. Ele descobriu que 63% dos americanos estavam muito preocupados com a poluição de água potável das torneiras. Essa crença de que a água engarrafada é saudável e a água de torneira de alguma forma perigosa, infelizmente, significa que cada vez que compramos uma garrafa de água, estão sendo roubados. Na verdade, a água engarrafada custa 2 mil vezes mais do que a água de torneira, e na maioria das vezes, é água da torneira igualzinha. A marca da Sunny, por exemplo, é só água de torneira do abastecimento municipal de água local, que é filtrada e engarrafada. Seria melhor engarrafar a sua própria água em casa. Sai umas 2 mil vezes mais barato. Número 8. Empresas farmacêuticas. Fazer remédios é caro. Você investe muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, sem a garantia de que vai encontrar algo de valor. É por isso que as empresas farmacêuticas são capazes de cobrar muito dinheiro por medicamentos, que são relativamente baratos de se fazer. Mas alguns vão longe demais com o aumento dos preços. Veja o caso do Daraprim, um medicamento antiparasitário, como exemplo. Em 2015, Martin Shreely, CEO da Turning Pharmaceuticals, adquiriu a licença do medicamento Daraprim, nome comercial do pirimetamina. Sua empresa aumentou drasticamente o preço de cada comprimido em mais de 5 mil por cento, de R$ 13,50 para R$ 750, tornando-o agora inacessível para a maioria dos pacientes. Ele afirmou que os lucros do aumento do preço irão para pesquisa e desenvolvimento. E se alguém não puder pagar, ele disse que pode oferecer gratuitamente. Desde então, essas alegações foram contestadas. Mas ele não é o único a fazer isso, pois muitas empresas farmacêuticas fazem a mesma coisa. Isso apenas prova que, sem algumas regulamentações mais rígidas, as empresas farmacêuticas vão continuar a extorquir os planos de saúde. E, em última instância, os consumidores, com os medicamentos ultra caros. Embora tenhamos de aceitar os preços dos medicamentos de marca patenteados, chega um momento em que a patente expira e a concorrência inunda o mercado com medicamentos genéricos. Para manter o dinheiro entrando, a grande indústria farmacêutica encontrou maneiras de enganar você continuamente. Eles alteram ligeiramente o produto antes que a patente expire, mas não o suficiente para exigir novos ensaios clínicos para aprovação dos órgãos regulatórios, mas o suficiente para preservar o seu status de proteção da patente exclusiva. Dessa forma, as pessoas continuam solicitando medicamento a que estão acostumados, mesmo que existam alternativas. Isso aconteceu com o remédio para Alzheimer, Namenda IR, que foi substituído pelo Namenda XR, que custa mais que o dobro do seu genérico alternativo pós quebra de patente. Número 7. Empresas de aluguel de carros. Existem várias maneiras de as locadoras de veículos nos enganarem. Uma empresa descobriu que os clientes são regularmente cobrados por reparos, que eles insistem que não os causaram, de empresas de aluguel de automóveis que usaram no exterior. Para se proteger dessas falsas alegações, você deve tirar fotos ou vídeos do estado do carro antes de contratá-lo. Além disso, as taxas de conserto costumam ser excessivamente inflacionadas. Por exemplo, eles descobriram que um cliente pagou exuberantes 1.510 dólares por uma peça da janela que deveria custar cerca de 103. As empresas de aluguel de automóveis podem até colocar custos adicionais às escondidas. Uma maneira de fazer isso é reivindicando que o carro que você reservou com antecedência não esteja disponível quando você for buscá-lo. Mas você pode obter um carro atualizado por um preço maior. Alguns sites do ramo sugerem que você deve solicitar que o carro melhor saia pelo mesmo preço que havia sido reservado. Não só isso, mas em letrinhas pequenas nos termos e condições, podem estar algumas cobranças ocultas adicionais. Uma em particular é em relação ao combustível, conhecida como política do tanque cheio. Você vai pagar um preço muito inflacionado para ter combustível no carro quando fizer a coleta, mas também vai precisar devolver o carro com a mesma quantidade de combustível. Do contrário, você pode esperar uma cobrança pesada adicionada à sua conta. Portanto, da próxima vez que alugar um veículo, certifique-se de ler os termos e registrar com cuidado as condições do veículo. Número 6. Sites de viagens Quando você compra voos ou reserva de hotéis online, quase certamente não está pagando o mesmo preço que todos. Isso significa que é muito provável que você esteja sendo enganado. Deixe-me explicar. As empresas usam cookies do navegador e uma variedade de outras informações que coletaram do seu computador para aprender sobre seus hábitos de consumo e disposição para comprar preços mais baixos. Usando essas informações, eles vão oferecer preços diferentes e personalizados para o mesmo voo. Em casos raros, pode ser oferecido a você um preço mais baixo que o normal, mas geralmente é o contrário que acaba acontecendo, e você paga mais. Você pode usar outro dispositivo para verificar uma oferta mais baixa e limpar os cookies do navegador para descobrir o preço original. Essa tática é usada pela maioria dos varejistas online, mas uma pesquisa publicada pela Northeastern University confirmou que os sites de viagem mostraram inconsistências de preços em uma porcentagem maior de casos. Uma outra empresa de viagens, a Orbitz, foi até mesmo encontrada apontando os usuários do Mac para quartos de hotel com preços mais elevados do que os usuários de PC. Número 5. Empresas de impressoras. A tinta da impressora pode custar de 13 a 75 dólares por cada 30 ml. Isso é pelo menos três vezes mais caro do que o Champagne e Dom Perignon, por cerca de 5 dólares pela mesma quantidade. Com esses preços, você esperaria obter um uso super extenso com essa tinta, mas não é o caso. O Consumer Report testou centenas de impressoras jato de tinta All-in-One e descobriu que, em uso intermitente, a maioria delas usava menos da metade da tinta real do cartucho para impressão. O resto é desperdiçado na manutenção da impressora, como a execução de ciclos de manutenção para limpar os cabeçotes da impressora quando ela é iniciada após ficar ociosa por um tempo. Uma ideia para economizar dinheiro é usar cartuchos de tinta de terceiros. Eles tendem a custar menos da metade do preço dos cartuchos originais. Boa economia, certo? Bom, a HP não gosta da ideia. Em 2016, descobriu-se que as impressoras HP exibiam uma mensagem na impressora após um determinado período se cartuchos de terceiro fossem usadas, informando que a impressora está danificada e não pode ser usada. A HP sentiu que tinta de terceiros estava infringindo sua propriedade intelectual. Isso forçou os consumidores a pagar por outra impressora ou a adquirir tinta criada pela HP. A HP mais tarde reverteu a sua ação após a reação, mas somente depois de desapontar milhares de clientes. A HP afirma que os preços mais altos de seus cartuchos os ajudam a investir muito dinheiro em pesquisas e desenvolvimento. Mesmo assim, como pode uma tinta custar mais do que uma das marcas de champanhe mais caras do mundo? Número 4. Empresas funerárias. A indústria funerária explora o luto para obter lucro. O funeral médio custa cerca de 8 mil dólares, mas você poderia conseguir um facilmente por uma fração desse custo, se as dinâmicas de exploração não existissem. Primeiro, tem o processo caro e inútil de embalsamamento, que raramente é obrigatório por lei, mas custa bem caro. Você já pensou por que precisa ser preservado antes de ser enterrado? Você não precisa. As agências funerárias podem vendê-lo como uma forma de dar dignidade ao falecido, ou para manter o corpo seguro e higiênico, mas na verdade é apenas uma perda de tempo inútil. A refrigeração é muito mais barata e tão eficaz quanto embalsamamento. A OMS relata que os cadáveres quase não representam riscos para a saúde dos vivos, mas, ironicamente, o formaldeído, que é usado durante o processo de embalsamamento, não é seguro e é cancerígeno. Além disso, seu amor pelo falecido pode ser testado pelas táticas de aumento de vendas das agências funerárias, as salas de caixões. Vai estar cheia de caixões caros, enquanto os mais baratos são escondidos para que você nem os veja. Alguns podem custar mais de 10 mil dólares, o que é inútil quando você pensa sobre o real significado disso, já que a pessoa só vai ser enterrada. É melhor comprar um online em lugares como o Walmart, por um décimo do custo. E aquela funerária familiar que você acha que está apoiando é provavelmente propriedade de uma mega empresa, que comprou a empresa local, mas manteve o nome antigo para que ninguém percebesse. O que é preocupante é que algumas empresas possuem milhares de funerárias em todo o mundo. Eles praticamente têm um monopólio sobre a indústria na maior das áreas, o que lhes dá um poder de preço significativo para enganar você. Número 3. Empresas de salgadinhos. A batatinha chips foi introduzida em 1882, no livro de receitas de William Kirchner. Desde então, tornou-se um dos petiscos mais populares do mundo, tanto que dezenas de bilhões de dólares são gastos nessa entradinha todos os anos. Mas você pode estar comprando mais ar do que salgadinho. Uma análise da CDA Appliances revelou que alguns pacotes de chips variam de 18% de ar a até 72%. Essas empresas justificam o uso do ar como uma almofada para proteger os salgadinhos no transporte. Mas é provável que seja apenas para aumentar os lucros, diminuindo a quantidade do produto vendido. Somos péssimos em perceber o tamanho com precisão. Então, mesmo os compradores mais exigentes entre nós vão assumir automaticamente que uma embalagem maior significa mais produto, se não olharem muito atentamente para o peso no rótulo. Número 2. Empresas de tênis. Você economizou dinheiro para comprar alguns tênis Nike por 100 dólares. Mas como você se sente ao saber que a Nike paga cerca de R$ 28,50 para fazer esse, esse mesmo tênis? Bem, isso é o que a pesquisa de Matthew Kish, do Portland Business Journal, estimou. Foi relatado que os Air Jordans, uma das marcas de tênis mais desejáveis, custam a Nike cerca de R$ 16 para serem fabricados na China. E depois, os sapatos são vendidos entre R$ 250 e R$ 550. Embora o preço deva ser inflacionado para levar em conta os custos de varejo, é compreensível porque as pessoas pensam que esses tênis são um roubo em comparação com os custos de produção. Mas eles não são a única marca de sapatos que inflaciona os preços. Os Adidas Yeezys também são feitos na China e custam R$ 76 para serem produzidos, mas são vendidos por R$ 350. Claro que os custos de marketing, pesquisa e desenvolvimento precisam ser levados em consideração, mas é bom você se perguntar se acha que eles valem a pena antes de comprá-los. Número 1. Phone Beats. Os fones de ouvido Beats foram comprados pela Apple em 2014, o que não é nenhuma surpresa. Os produtos da Apple são tão caros que os usuários do Android afirmam continuamente que são um assalto, porque eles custam mais do que o dobro do valor de seu custo de produção. Então o dinheiro vai para a pesquisa e desenvolvimento? Não. Apenas 3,5% de sua receita em 2015 foi para a P&D. O Facebook, por outro lado, gastou 21%. Eles devem ter uma festa de fim de ano e tanto lá na Apple. Mas a Beats Electronics, com sua marca de fones de ouvido, Beats by Dre, pode ser o maior roubo de todos. Esses fones de ouvido podem custar incríveis 350 dólares. De acordo com o New York Times, os designers de fones de ouvido estimam que um fone de ouvido sofisticado como esse custe apenas 14 dólares para ser fabricado. Nunca vamos saber exatamente quanto é o seu preço de custo, mas pelas análises de fanáticos por equipamentos de áudio, provavelmente não é mais do que outros fones de ouvido. Seu modelo Studio 3 popular foi classificado com uma pontuação de som 7.1 por uma lista abrangente de avaliações de fones de ouvido do R-Things.com. Fones alternativos com a pontuação sonora superior, como esse da JBL, custam um terço do preço. Mesmo assim, o Beats ocupa mais de 46% do mercado de fones de ouvido sem fio nos Estados Unidos, em termos de venda em dólares. O motivo pelo qual eles são tão populares é devido ao endosso de celebridades, e não à qualidade do som. Eles têm sido regularmente destruídos pelos concorrentes em classificações de qualidade. Então, a menos que você esteja feliz em pagar tudo isso por esses endosso de celebridades, esses produtos não valem o que você está pagando. Então, você concorda com essa lista? Ou você conhece outras empresas ou produtos que estão roubando mais clientes do que os desse vídeo? Se sim, conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!